Agora, Edson, ontem agrediram o pato da Fiesp lá. Nós vamos pagar esse pato aí, sob a forma de impostos, bancar essa quebra do país? Eu acho que com a tragédia que houve econômica, a ruína econômica que o PT provocou, vai ter que ter aumento de impostos, nós vamos ter que ter medidas duras. Está quebrado o país, como é que faz? Vai ter que dar um jeito... Já está ruim, mas é a única forma... Mas é aquela história que o remédio amarga uma escura? Eu não sei, Paulo. O remédio amarga é necessário, mas se exagerar na dose, mata o paciente. Agora, só queria fazer, só complementar do Lula, que eu queria fazer um paralelo. O Lula, na minha opinião, é um farsante que usa o discurso dos pobres para se dar bem na vida. Ao contrário, tem gente que eu respeito, que tem pensamento de esquerda e que tem que ser respeitado. O doutor Davi Capistrano, que foi prefeito de Santos, tinha ideias. Esse realmente tinha, acreditava nas ideias dele. Morreu pobre, morando, a família ainda mora na Rua Espírito Santo, um apartamento de dois quartos. Até uma de quem eu discordo de muitas coisas, continua morando na Orelhano Coutinho. Quer dizer, tem ideias que a gente diverge, mas são ideias, são sérias. Não são farsantes que acabam se dando bem na vida. Edson Carpentieri, obrigado pela participação aqui no Notícias em Debate. Boa sorte aí na continuidade da carreira. Também para você, Marcelo de Giuseppe. Obrigado a toda a equipe e principalmente a você que acompanha a gente mais essa edição do Pós-Votação no Congresso. Até amanhã, nesse mesmo horário, das 10 para as 7 da noite, se Deus quiser. E uma ótima noite de segunda-feira, uma ótima semana para você, que você merece. E uma ótima semana para você, Marcelo de Giuseppe.